Olha lá Certinho, né? Caraca, 21 milhões Velho É muito forte Eu curti, curti, é muito forte Opa daí, começando aqui mais um vídeo de Ark Primal Fear, e nesse episódio Domaremos mais um Caos, hein? E velho, domamos já a Caos Burjimoder, Caos Teresino Que ali atrás, e só esses dois perigos Esses aqui são do Michael, né? E velho, domamos esses dois Caos aí, cara E até agora, velho, foi só Surpresa, muito aliás Os bichos são muito mais fortes Do que eu pensei que seria, e hoje vamos Domar um que Pela lógica, é o mais forte De todos, cara, é o bicho mais Absurdo, que vai Realmente fazer a diferença, né? E é isso, galera, mas já queriam pedir Like, inscreve-se, compartilha e comenta o vídeo Que vai ajudar muito o canal a crescer, e só bora Só bora, vamos domar O Caos Rex Sim, cara, Caos Rex Eu tava dando uma olhada aqui, né? Eu falei aqui no último episódio Que ia tomar algum Caos, eu dei uma pesquisada Aqui, eu dei uma olhada Tem Caos Grifim, ah, essa aqui nem conta Dudu Reaper, eu pensei em Dudu Reaper, cara Pensei mesmo Mas dei Dudu Reaper, cara Cara, eu achei esse Caos absurdo Daí eu falei, ah, vamos esperar um pouquinho, né? Gigantoptex Esse aqui é Minion também, então não conta Mesoptex Também é Minion Velho, só tem Lembrando que é tudo level 400, né? Esse aqui é tudo level 400 também, é tudo Minion Wyvern Wyvern eu não quero domar agora Depois eu quero E Caos Rex Eu vi que, eu cheguei no Caos Rex aqui Eu vi que eu lavo 600 E vai ser esse mesmo, cara Tem Spino aqui também Teresinha já domamos, né? Broodmutter Já domamos também E Dudu Rex Dudu Rex eu queria muito, cara Dudu Rex é um dos bichos meus preferidos, cara Eu curto muito Dudu Rex Só que não tem, cara Só tem dois, level ruim ainda Eu dou Wyvern, é muito top Dragon Megaptex E Manticore Dragon também eu curto muito Mas o Rex Aqui, ó É o que tem, né? O melhor por enquanto Vai ser ele mesmo E ele tem Muito peso Muito peso Pra caramba Meu Deus 104 pontos em peso, velho 96 saúde Tem Ele não tem nada do cara Não, ele não tem nada Pô, esse não do Reaper Será que ele tem nada? Não tem muito também Não mudou muito Caraca, velho Eu quero dar um pós-grafite também Mas não tem também Tem que conhecer quantos detalhes que tem, né? Ó, esse aqui tem mais dano, velho Esse aqui tem Será que eu vou tomar os dois? Vamos tentar tomar os dois? A diferença não é tanta, né? Só que Esse aqui tem muito mais dano, cara Sério, esse aqui tem muito mais dano Vamos lá É... Eles estão longe do outro Vamos nos 600 primeiro, né? 40, 19 40, 19 Eu peguei bastante Kibo, aliás Tem tanta, na verdade Mas, lógico Eu pego bastante aqui O suficiente pra tomar, né? 40, 19 Tem que lembrar as coordenadas 40, 19 Vamos lá, vamos lá Ah, galera Eu já quero pedir aquele like Inscreva-se e compartilha com o meu outro vídeo Que vai ajudar muito o canal a crescer, hein? Para de desmaiar Acho que é pra lá É... 19 38 19 Cara Já tá desmaiado, velho Nem a pau, cara Olha o mostrinho Que desmaiaram aqui Será que tão domando, velho? Será que tão domando? Eis a questão, né? Eis a questão Cara Se não tiverem domando aqui, velho Eu não sei se tão domando, não Porque O Chaos Rex, cara O torpor dele fica por muito tempo Vou perguntar pro chat aqui Tá Eu perguntei ali E até agora Um falou que não, né? Vamos esperar um pouquinho? Mas não sei não, hein? Não sei não Estranho mesmo Estranho mesmo É... Como eu falei no último episódio, né? Isso é proibido Eu até matei os que tinham desmaiado Sem querer lá E... Não pode deixar os bichos desmaiados, hein, galera? Porque acontece isso Que eu fui fazer nesse episódio, né? Fui domar ele E ele já tava desmaiado E não spawn no outro, cara E não spawn no outro Até esse aqui sumir, né? Então esse segmento proibido O servidor Vamos ver quem desmaiou Los Gordones Caraca, velho Deixa eu ver aqui Cara, acho que ele não tá no server Não, tranquilo, então Vamos ver o seguinte Vamos domar aquele outro lá Querendo ou não O outro domar nele De qualquer maneira Ele seria... Ele é mais forte, né? Também Querendo ou não, também Caos Wrecks Aqui Esse aqui é muito mais forte, velho Em dano, né? Esse aqui tem mais vida Mas esse aqui tem muito mais dano, velho 32, 67 32, 67 Pra cá 32, 67 Vamos meio pra cá Tranquilo, velho É... Nossa, tá um pouco longe, né? 67 Agora que eu fui ver, velho Opa Eu tenho que aumentar a corda, né? Pra cá 27 28 29 30 31 32 59 Caraca, velho Tá muito longe, mesmo Aqui, ó Chegamos, velho Esse aqui tá de pé Ele tá top demais, cara Esse aqui Aí esse aqui Disparado, né? Sem... Assim Sem pensar, velho Nossa, cara Não, foi... Assim, na contagem exata Meu Deus, tem demônio que parassal no vermelho aqui, velho Demônio que parassal no vermelho Esse aqui é a primeira vez que eu vejo Vamos aproveitar Dô mal com o Cossacks e mande ele atacar ali, já Cara, o demônio que parassal no vermelho, velho Isso aqui é muito estranho Sinceramente, eu não achei que existiria Ah, é caos orb, cara Eu peguei outra coisa Vamos voltar rapidão Eu peguei boss kibble, cara Eu peguei caos boss kibble Vamos fudir totalmente, cara Vamos fudir totalmente Vamos voltar ali rapidão Na base, né? E pegar o caos orb E esse pau fazia até a cena dele, né? Ali na volta Mas interessante Cara, será que pega, velho? Acho que os pin vão sumir Se eu jogar lá Vamos tentar Curioso Sai, né? Ah, pegou Sai, né? Pegou, meu irmão Olha lá, deu um pouquinho de dano, cara Legal Caos orb Pegar um só Pegar dois sem querer E... E... Caos... Rex Caos do Rex Não É, eu tenho que aprender Caos Rex Zero Cara, eu vi que a maioria das células é level 96, né? Curioso Aí, joga isso aqui já Isso aqui já Isso aqui Super bola Aí a gente já vai sair de lá Motorizado Pilotando o Rex, né? Vai Tem uma... Caraca, velho Tem uns bichinhos morrendo aqui, ó Não é possível Nossa, cara Que bizarro Um Amas Cara, se não me engano Essa tribo é de nebulosa, né? É, isso mesmo Ô, louco, velho Tá, cadê a... Cadê... Aqui, a carmezinha Caraca Eu procurando a carmezinha Aqui Cara, tô com fome de volta, velho Agora todo episódio tô com fome Vamos voltar Olha, um caos... Não dou Ai, cara É um caos wyvern isso aqui 510 Interessante, cara Interessante Depois eu dou um caos wyvern, né? Ok, vamos voltar lá pra base Não, pra base não Ah, limpo o Rex, né? E vamos ver Se ele for muito forte, cara Eu espero que ele seja muito forte mesmo Eu vou usar ele pra enfrentar O... O spirit O boss spirit Eu quero muito enfrentar o boss spirit Porque o boss spirit, cara É o que nos resta, né? Ah, um caos megapotex, cara Esse aqui tá top, né? 83 dano Tá legal esse aqui Eu quero muito enfrentar o boss spirit, né? Como eu falei Pra gente conseguir tomar os spirits Pra gente precisar tomar os spirits E eu tô muito... Cara, tô muito empolgado Muito empolgado E... Velho, cadê o bicho? Caraca, perdi ele de vista, velho Eu me lembro que ele tava numa subida Olha, olha Eu acho que é essa aqui, ó É isso aqui mesmo Aí Coisinha E ele nem precisa, né? De time helper Porque ele só comi um mesmo Tem que esperar um pouquinho ali Veja a coisa Aí Vamos só pegar aqui a... E bora lá Chaos Rex, cara Aleluia Isso até é diferente Mais poderoso Opa Fiquei preso aqui, velho Aí Vira Cara, ele não vira Parece um caminhão Aí Vamos lá É botão direito Acho que é o fogo Esperado O C Ah As bolinhas Beleza O X Só vou esperar sair essa fumaça Um pouquinho Aí, beleza O X Não faz nada Contra, não faz nada Contra o C Ele vai jogar as bolinhas Porque o caos não bufa Caos não bufa É, cara Ele é... Vamos testar melhor Vamos testar melhor Vamos testar no outro caos Que tá ali em cima Vai ser legal, né? Aí Eu lembro que na primeira temporada Para o Fear O primeiro caos que eu domei Foi o caos Megapotecos, né? E eu achei ele incrível, cara É... Eu achei incrível mesmo Vocês vão ver quando eu domar ele, cara Vocês vão ter uma surpresa O problema é que eu não me lembro Nem que eu tinha visto Aquele de lá, velho Eu acho que tá aqui em cima Mas não tenho certeza Uma da manhã Chovendo Uma da manhã não Uma da tarde Cara, eu acho que era aqui Por isso que eu tô vindo aqui Caraca, meu Agora subiu mesmo Aí, eu tô chegando Aí Vamos lá Sai daqui Batalha de igual pra igual Dois caos, cara Tem a daca pra ver Eu ganhei, é lógico Vamos lá, vamos lá, vamos lá Ah Nossa, velho Ele me jogou muito longe Eu matei ele? Eu acho que eu matei ele Caraca, velho Ele me jogou muito longe É... Pegar essas demoníquias aqui E aumentar esse dano Vamos lá Eu tô com uns 178 milhões de vidas Vamos deixar com uns... Um milhão Um bilhão de vidas Um bilhão de vidas Pra garantir, né? Que fica top demais, ó Um bilhão de vidas exatos E agora só dano Legal Cara, muito top, velho Muito top E como eu falei, galera Se pá Tenho quase certeza No próximo episódio Eu vou enfrentar O próximo... Amanhã, né? Não sei se vai ser o próximo Exato Mas amanhã Depois que você vê esse vídeo, né? Vou enfrentar O boss Spirit Cara, eu tenho problema Eita Mais um, velho Eu vou usar até passando de vida Como assim? Mais um, cara É mais um mesmo Cadê ele, cara? Ih, não para Olha o tamanhinho, velho Caraca É pequeno, hein, Rex? Tá pequeno, seus cocôs Tem que ser grande Se pá Esse é o tamanho do... Olha, velho Não porque eu do Rex padrão, né? Por isso que é pequeno, assim Olha lá Ah, tem um caimentinho Esse aqui Vou tirar um pouquinho Para cima, então Olha lá Certinho, né? Caraca 21 milhões Velho É muito forte Eu curti Curti É muito forte Muito forte Se der pelo menos 5 milhões de dano No boss, né? Vai ser muito da hora, cara Porque o boss tem retorno de dano Tem muita retorno de dano Se der 5 milhões Pelo menos Vai ser muito da hora, cara Desses 21 milhões, né? Olha isso, velho Ele invoca Essas coisinhas, né? Esses macaquinhos O boss ali, né? O O caos, né? O Megapotex Pô, vou dar um tiro lá embaixo Só para ver, cara Olha o que segura Virar a cabeça aqui Para lá Olha lá, né? Que foi muito até demais Vamos olhar para lá Vai certinho, né? Será que mata alguém Embaixo, cara? Cara, é muito hora, né? Esse negócio aqui, velho Eu curti, eu curti Cara, o caos, o ex Me impressionou, velho É... Eu pensei que ele seria As habilidades dele Pensei que seria Mais desengonçadas, sabe? Pelo menos Mas é bem certinho, cara Não sei se mudaram isso Na primeira temporada, não Mas eu curti demais, cara Eu curti demais Vamos ver o seguinte Nossa, cara Na verdade, eu me leio bem certinho Do caos, o ex Agora Da primeira temporada Melhor que eu até farmei O Konyoshi O vídeo, né? E eu tinha odiado Odiado não Eu não curti Sabe? Eu não curti Esse aqui está Incrível, cara Está incrível mesmo Eu mudei minha percepção Dá para enfrentar O Boss Spirit Acho que mais tranquilo Com ele Eu vou tentar com ele, cara Eu vou tentar com ele mesmo Vamos ver o seguinte Vamos dar um tiro Bem aqui, ó Aleatoriamente Vai que pega Eita Caraca Eu pensei que estava andando para cima Está andando lá para baixo E ele lá para cima, velho Olha lá, velho Será que pega algum, velho? Cara, tem que pegar algum Pega algum Ah, cara Ó, pegou Nossa, velho Será que matou mesmo? Aí sim, cara O que é isso, velho? Velho Não é que está incrível mesmo, cara? Nossa, eu pensei que seria Assim, porque eu estava com a impressão Da primeira temporada ainda, né? Cara, ele está incrível Fenomenal, velho Olha o bichinho da hora, velho Que bichinho da hora mesmo, cara É... Absurdo Pô, vai ficar essa tela assim agora? Aí Velho Está sem palavras Está sem palavras mesmo Muitos melhores Se não, o melhor Caos até agora Entender que a gente domou Domou 3, o terceiro Até agora, para mim, está Sem palavras Muito bom, muito bom mesmo Vou mostrar ele aqui, velho Estou preso Ele é um primotec? Ah, é um tech Normal Se fosse um primotec Seria muito interessante Eu ia enfrentar ele Para pegar o O diagrama dele, né? Opa, parou de chover Aleluia, velho Aleluia Depois de quantos milhões Dando chover Aí É um raptor tech normal Estamos dando bastante Dando 16 milhões E eu vou fazer o seguinte Prime Max Potion Prime Max Potion, não Max Potion Experience Então bora, cara Metou mais 142 levels E só dano Só dano, sem medo Eu vou só confirmar aqui Poder aumentar, mas sem dano É, tá É, não Tranquilo Foi bem certinho Full dano, velho Só dano vai ser interessante Cara, podemos dizer No mínimo é interessante Vai ficar Level 198 Não, 192 Nossa, quase, cara 190 Mil e... 100 não 1.090 Tá tudo errado Agora, velho Ó, esse aqui é um elétrico Agora É... 23 milhões de dano Tem que pegar em cheio Não pegou nem o tiro em cheio Eu quero que o tiro pegue em cheio Pra ver o dano máximo disso aqui Porém que os bichos estão muito pequenininhos aqui Então vai ser difícil pegar em cheio O dano, cara 40 milhões Eu acho que esse foi cheio Velho, tá muito forte, né, cara Tá muito forte Se for pelo menos 10 milhões, né Então no boss lá vai ser incrível, cara Vai ser incrível A gente não conseguiu evaporar ele Realmente, muito rápido Opa, um Paramotec Magmasauro ali Vacilando ali no meio aberto Interessante, velho Vamos acabar com ele Se eu conseguir Eu acho que o Calceg vai ser perfeito Contra o Paramotec Magmasauro Por quê? O Paramotec... Não sei se... Acho que os Magmasauro em si Não levam dano de fogo, né Então... Esse aqui vai ser interessante Aqui, ó Nossa Mas, cara Foi instantâneo Foi hit kill Da hora Agora pro desafio final Vamos enfrentar ali Eita, é o Demonic Bulldog Esse aqui, ó Certeza, cara Outro aqui, velho Eita, tem vários Vamos enfrentar ali o... 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 Que tá aqui na frente Que é um... Se não me engano é um Rex Eu acho que é um Rex Que fica aqui na frente E vamos enfrentar ele, velho Vai ser muito interessante, cara Porque não é um Origin normal, né Não é um Origin Rex padrão É um super É um super Origin, né Leve um mil, se não me engano Vamos dar uma conferência É, leve um mil 13 bilhões de vida Vai ser legal Vai ser muito da hora Vamos lá 64 milhões de dano, velho Em cheio Nossa, é muito forte, velho Cara, tamo evaporando Tamo evaporando Olha isso, velho Nossa, cara É muito mais forte Que eu pensei que seria É muito mais forte Calma, o Rex Disparado O bicho mais forte da base Disparado Disparado Mais forte da base De todos mesmo Tá incrível o Carl Sacks Não me decepcionou Nem um pouquinho Agora eu vou até Ai, ó Nossa, nem consegui Muito forte, velho Muito forte mesmo Muito forte mesmo Curti, curti Mas, galera Então é isso, hein Eu vou finalizando esse vídeo por aqui Deixa o like Inscreva-se Compartilha E comenta o vídeo Que vai ajudar muito Para crescer Cara, Carl Sacks aqui Tá Sem palavras Eu vou enfrentar O Boss Spirit Com ele E tô curioso Para ver o estrago Que a gente deve fazer Tô muito curioso mesmo Mas, então é isso, hein Então, tchau Falou E... Até mais Tchau